Grêmio, 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 Top Presidente é o Grêmio forte de novo. Grêmio, 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 Top Presidente é o Grêmio forte de novo. Com um olhar no futuro e a mesma paixão. Ali foi onde caiu a ficha. Do tamanho da conquista que nós alcançamos. Aquela recepção foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E quando nós estávamos chegando, aterrissando, eu e o Renato estávamos na cabine do avião. E a gente vendo aquele mundo azul no aeroporto, tomado de todos os cantos, tomado de gente. Aí a gente, ali foi a hora que caiu a ficha e foi, nós chegamos aonde poucos conseguiram chegar. O Grêmio é vencedor. Porque o Grêmio que eu conheço é o Grêmio campeão do Brasil, é o Grêmio campeão da Copa do Brasil, é o Grêmio campeão da... É o Grêmio campeão da América, é o Grêmio campeão do mundo, é o Grêmio que todos nós conhecemos. E que há algum tempo nós estamos aí amargando e sem ganhar título e temos uma juventude aí que eu nunca vi o Grêmio ganhar um título. E se nós queremos, de fato, voltar ao Grêmio que todos nós conhecemos, o Grêmio vencedor, o Grêmio campeão... E isso passa por Fábio Koff. Foram seis anos e meio de Grêmio como atleta e onze títulos conquistados. Dentre eles, a primeira Libertadores e o Mundial. O Grêmio, pra mim, é vida. É oxigênio. O Grêmio... Pato me derrubou, cara. O Grêmio representa pra mim a mesma coisa que a minha família representa. Esse é o Grêmio. É uma pessoa que ele vive intensamente o Grêmio. Nas duas gestões, ele passava dioturnamente dentro do Grêmio. Todos os dias, acompanhando tudo de perto. No momento que precisava ele chegar e dar uma cutucada nos jogadores, ele dava. Na hora que precisava vir passar, dar um alento, ele aparecia. Eu trabalhei com diversos dirigentes, respeito todos. Mas Fábio Koff, pra mim, é o maior de todos os dirigentes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Homem de credibilidade, homem de... Com honestidade, homem que tem convicção, é um dirigente que tem convicção daquilo que ele quer. O poder de pacificar, e eu acho que é a única pessoa que consegue pacificar o Grêmio, tornar o Grêmio unido, forte e vencedor novamente, se chama André, Fábio André Koff. Eu não tenho dúvida que com ele nós chegaremos ao trio da Libertadores e ao Bido Mundial.